Música Olá, bom dia a você de casa, você que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora Sim, comunidade para toda a região. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Gente, olha, hoje nós vamos falar, hoje tem classificados para você comprar, vender, negociar, enfim. O Laércio Corsini, ele mora na Bagueira e também vai estar falando aqui sobre algo que a gente tem já debatido aqui no programa, tem reclamado, a Prefeitura, a questão de esgoto na Bagueira, as fossas estão enchendo, transbordando e agora está indo para a rua. Uma coisa lamentável, muito triste, daqui a pouquinho você fica sabendo. Também tem as fotos do Zap, quero mandar alô. Aliás, o nosso Zap está liberado, 996-920-202, mande sua foto aí. Está aniversariando hoje? Manda que a gente manda aquele alô especial. O nosso colega José Luiz fez aniversário ontem, vai estar conosco também, falando sobre os classificados. Completou a idade nova. O Minha História, Minha História de hoje é sensacional. Tem uma história antiga já, o pessoal de casa que acompanha o programa, as pessoas que têm bastante tempo que moram aqui na cidade, lembra do Santo Poltronieri. O Santo Poltronieri foi vereador, ele tinha uma empresa com 98 carretas, tinha uma fazenda com 2 mil vacas, todas brancas. O curral que ele fez para essas vacas, para esses animais, daria para comprar um apartamento de tão show que era o curral. O Santo hoje, ele sofreu um acidente e teve que gastar praticamente tudo que ele tinha para pagar os tratamentos. E hoje ele não tem grana, mas é feliz do jeito dele, da maneira dele. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no nosso programa, tá bem? E lançamento do livro, Eu, Minha Fé e Minha Religiosidade. Esse livro aqui, que é da Betânia de Souza, doutora Betânia de Souza, ela é psicóloga. E você de casa, que está aí acompanhando o programa, daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouco sobre esse livro. Lançamento vai ser nesta terça-feira, na Igreja EBL, e a gente vai estar falando sobre esse livro aqui no nosso programa, ok? Falando em deixar para você que está aí acompanhando o programa alguma coisa bem legal, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal lá da Segunda Igreja Batista de Soretama. Foi feito o encontro de casais neste sábado, um grande encontro bacana, muito legal. E nós estivemos envolvidos lá, organizando tudo, foi muito bacana. Um abraço muito especial, um beijo para todos os nossos irmãos lá da Segunda Igreja Batista em Soretama. E eu quero mandar um beijo bem gostoso para essa câmera aqui, bem pertinho. Vó Creuza. A vó Creuza, ela mora no bairro José Rodrigues Maciel, bem pertinho da gente aqui. E ela falou assim, ô Renato, acompanho todos os dias os seus programas, tanto na rádio quanto na TV. Então, vó Creuza, super beijo para você. Deus que te abençoe, muita vida, muita paz. Toda a família, tá? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês aí no nosso programa. Quero mandar um alô especial para o pessoal de casa que está completando idade nova. Alô você do sofá aí, da cozinha, onde quer que você esteja preparando aquele almoço, coisa e tal. O maridão ainda não chegou, a família vai acompanhando aí. Quero mandar um alô para a Jocilene Siqueira, ela completa hoje 31 anos, mora no bairro Aviso. Um abraço muito especial para todos os queridos amigos aí do bairro Aviso que estão completando idade nova hoje. O Paulo Sérgio Miranda, lá de Bebedouro, Deus que abençoe. Também o Antônio Ramos da Silva, 49 anos, do bairro Santa Cruz. Deus que esteja abençoando todos vocês aí do bairro. Jean Anderson Puziol, 29 anos, de Dom Orione. Meus amigos do interior, um abraço muito especial. Deus que abençoe a cada um de vocês. Galera do Face que interage conosco. Quero mandar um abraço para a Luzia Busato, esposa do meu amigo Gilmar. Gente muito boa, a Luzia Busato que hoje está completando idade nova. Parabéns, felicidade. Está sempre acompanhando o programa. Também a Iara Silva, alô Iarinha, está aí na tela, cheia de esparampampã. A Aninha Pereira, super beijo de óculos, coisa e tal. A Juliane Lima, olha a Ju aí, fazendo aquela pose e tal. Também a Daiane Santos, não é a Daiane do Santos que é aquela ginasta brasileira que ganhou tudo que tinha que ganhar, fera. Essa é a nossa Daiane, a Daiane Santos. Daiane, também a Landis Gomes, legal. Cris Laine, titol. Olha só que chapéu de cauguel aí, o que é isso? O Sandro Almeida, alô Sandrão, obrigado pela audiência e pelo carinho, parabéns. O Marcelo Miguel, está completando idade nova hoje. Também a Ju, a Juliana Campista. A Maria Aparecida Quirino, alô Maria. E por último, Arline Deboni, que hoje está completando idade nova. Deus que esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde para todos vocês, meus amigos, que estão aí acompanhando o programa Documentos Perdidos. Eu vou mostrar aqui, eu quero mostrar. Atenção, gente, olha, chegaram para a gente agora há pouco, todos os documentos aqui, todos os documentos, todos, todos os documentos estão aqui conosco. Chegou agora há pouco para a gente aqui. Eu tenho o documento do David Lucas Bonfá, que é essa carteira aqui, com todos os documentos do David, está aí na tela. Uma outra carteira, traz para mim agora, só para mostrar outra carteira. Uma outra carteira, uma outra carteira. Essa carteira aqui, pode trazer para essa câmera. Essa carteira aqui, é do Adeilson Antônio França. Agora, pode colocar o Adeilson aí na tela? Pode colocar, está lá o Adeilson, que também perdeu todos os seus documentos. O Ramon do Nascimento Pereira, atenção Ramon, também está na tela. Olá, teve uma pessoa que encontrou os documentos do Ramon? Nesse telefone aqui, é só você ligar, Ramon, 998-68-2660. 998-68-2660. Você, de repente, conhece o Ramon, dá um toque nele aí, anota o telefone. Se não deu tempo de anotar, pode mandar pelo zap pedindo, olha, eu quero o telefone aí dos documentos que estão, o pessoal que está com os documentos aí do Ramon. Está certo? Eventos, quero mandar um alô especial para você que acompanha o nosso programa e vamos dar algumas dicas para o final de semana, já para o início da semana, que é o lançamento do livro da Bethânia de Souza. Bethânia que está aqui conosco, está aí na tela. Eu, minha fé e minha religiosidade. Vai ser no dia 31 agora, nesta terça-feira, a partir das 19h30. Todo mundo está convidado, está bom? Vai ser na IEBL, vai ser show de bola. A Serlinge promove o evento Dia Mundial do Meio Ambiente, Tragédia do Rio Doce. Olha aí na tela, será no dia 3 de junho, no Centro Cultural Nícia Avanza, na Praça 22 de Agosto, a partir das 19h, palestra com o ambientalista Ernesto Gagliotto. Além de apresentações culturais, trabalhos escolares e mostra fotográfica. Eventos, ainda em eventos. Primeiro Bailhão da Cachaça, meu Deus! No recanto do Antônio Silva, lá no Gravatar. A Estrada do Pontal vai ser no dia 4 de junho. Participação do DJ Leandro, Flávio do Forró, Forró Jeito Novo, Patrick Show e Alemão da Viola. Eita, nós! Não vai rolar pinga, né? No Bailhão da Cachaça não vai rolar pouco, não. Eita, grande Antônio. Valeu, brigadão pela audiência de vocês aí. Gente, vamos colocar aqui as fotos? Vamos fazer uma média aqui com o nosso pessoal do encontro de casais que aconteceu em Soretama. Foi muito bacana, muito legal. O sábado foi assim, cheio. Durante todo o dia a gente esteve lá decorando, preparando. A minha esposa Alcenira. Esse foi o pastor que esteve como preletor. Foi muito bacana. Olha só o galerão, todo mundo sentadinho. Janta, a boia foi muito boa. E todo mundo estava lá curtindo esse encontro bem bacana. Teve muita coisa boa lá acontecendo. Então, um abraço muito especial aos irmãos lá da segunda... Olha o Paulinho aí, ó. Os irmãos da segunda igreja Batista de Soretama. Nessa grande festa, foi o encontro de casais. Um abraço muito especial para o pastor, a Deilce e toda a galerinha lá da segunda igreja Batista. Pode trazer para nós. Um abraço muito especial. Alô, Soretama. Um abraço especial para vocês aí. Daqui a pouquinho tem classificados. Já já tem comunidade com o Laércio Corsini. Ele é um dos líderes ali da comunidade da Bagueira. E o pessoal já não aguenta mais a questão das forças que estão cheias. Inclusive, já tratei desse assunto. E eu pedi... Laércio, faz um vídeo, manda para a gente, para que a gente possa colocar, para que as autoridades possam resolver esse problema. Daqui a pouquinho de volta aqui no programa. Olha, o programa hoje é só para reclamar, né? O pessoal da comunidade do Brejo Grande, eles estão falando o seguinte. Renato, na rua que dá acesso ao Brejo Grande, tem alguns quebra-molas. Aí fizeram um quebra-mola muito grande. Aí um ônibus veio correndo, uma criança, ela praticamente voou e se machucou. Então, pessoal de casa, quem está acompanhando o nosso programa aí, vamos solicitar a Prefeitura, inclusive até através da Câmara Municipal, todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município, vamos fazer uma solicitação para que esses quebra-molas possam ser um pouquinho mais baixinhos, né? Para facilitar a vinda aí. Tá bom? O Laércio Corsini fez uma reclamação sobre esgoto a céu aberto na Bagueira. Estou aqui em pleno cerro da comunidade de Bagueira e veja só a situação que a gente se encontra. Tem uma pergunta no ar para quem estiver ouvindo e vendo. O que devemos fazer para adquirir novos direitos? Eu já fiz uma licitação de carro para esvaziar a fossa e até hoje não encontramos resposta. Há mais de dois meses, enquanto nessa situação. Situação como esta, que estão vendo, se encontra minha exigência e outras mais. Eu gostaria, no mundo da comunidade, que eu estejamos mais olhados, com mais carinho, pela entidade da Prefeitura, que assim possamos adquirir nossos direitos. Direitos iguais de cidadãos e liarense. Eu quero, inclusive, agradecer ao Laércio Corsini, um grande amigo, uma pessoa muito especial, aí da Bagueira. Zé Luiz, o pessoal está sofrendo muito lá com as fossas. As fossas estão cheias. Isso é um problema sério, né? As fossas estão cheias. Ainda tem problema de fossa no nosso município, né? Isso é muito triste. As fossas estão cheias e aí começa a transbordar. E já tem tempo, já tem uns 15 ou 20 dias que a gente tem reclamado. Eu, inclusive, usei a tribuna da Câmara falando, olha, tem que tirar... Infelizmente, o município está passando por uma situação bem difícil, situação financeira. Eu acredito que seja isso, porque a gente já solicitou. E eu torno a solicitar, por favor, a Secretaria de Serviços Urbanos, o Vils, que é um secretário que tem feito um trabalho bem bacana aqui no município. Vils, olha com carinho pela comunidade da Bagueira, né? Que, como o próprio Laércio falou, isso é uma questão de cidadania, né? É verdade. Pelo menos, recolhimento da fossa, essas coisas, é uma questão de cidadania. É básico. É o básico. É o basicão de tudo. José Luiz, vamos fazer negócio, Zé? Vamos lá. Vamos fazer negócio. Atenção, pessoal de casa, quem quer fazer negócio. 996-9202-02, todas as segundas e quintas-feiras, o José Luiz. Antes, eu quero parabenizar. Obrigado. O Zé completou a idade nova neste domingo, dia 29. Não vou falar a idade, que não adianta, tá? Mas o José Luiz fez o aniversário. De rádio. Zé, que Deus te abençoe. Obrigado. Zé é uma figura maravilhosa, muito querida. Todo mundo aqui gosta muito do Zé, né? E Zé é para quem pode, né? Eu sou íntimo, eu posso chamar de Zé. José Luiz Silva Santos. Ele tem Silva e tem Santos. Um dos sobrenomes mais famosos que existem no mercado. Bem simples, né? É, são comuns. Muito famosos, inclusive. Tá certo. Tem em todo lugar. Silvio Santos. Verdade. Qualquer lugar que o Zé vai, tem parente. É ou não é? Não, esses dias, há um tempo atrás, a gerente de banco... Ô, José Luiz, vou colocar seu nome aqui para... Colocar CPF, não. Tinha uns 10, só no Banestas. Vamos lá? Vamos então fazer negócios. Vamos comprar. Muita coisa, pode mandar para cá. Capricha. 99692-0202. Vamos começar então com os bonés personalizados. Dá uma olhada só. O que é isso, rapaz? Lindos esses bonés, hein? Isso aí. Meu Deus. 60 a cada um. Anote o telefone. O telefone está na tela aqui. E o preço é campeão, 60 reais. O preço é campeão, 60, né? Estilosos. Está vendo aí? Estilosos. 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 Com esse sol aí, não é moleza. Tem que passar o protetor solar e... E o bonézinho. O bonézinho é bom que ajuda na praia e tal. Show. 60 a cada um. 99880-6420. O telefone está aqui na tela. Agora, depois desses bonés lindos aí, dá uma olhadinha nesses filhotinhos de dálmatas. Olha só, rapaz. Lindos, lindos, né? São fêmeas, tá? Que coisa, bicho. Lindo, lindo, lindo. O telefone aí, ó. 999-69-6257. Sabe quanto custa esses cachorrinhos, Renato? Hã? Está aqui, ó, na tela, ó. R$ 150? R$ 150. Barato, hein? Dá até um cachorrinho lindo, né? Lindo, lindo. E fica bem grande, viu, Zé? Fica, fica. Dá um metro de altura esses cachorros. Cachorrinho dócil, né? É bem grandão. Então, pode ligar pra lá, tá? Agora, se você aí na igreja, de repente, no seu estabelecimento, está precisando de uma sondorização completa, dá uma olhada nesse equipamento aqui, tá? O que é isso? Vendendo o som. Está vendo a placa ali? Isso aí. Completão mesmo, Zé. Completão. Tem dois retornos. Tem um peazinho, tudo direitinho lá, ó. Completo, inclusive, tá? O que é isso? Dois pedestais. Então, o telefone está na tela, tá? 99844-3067. Pode ligar lá e dá negócio. Está com fome, Renato? Opa, nesse horário é brincadeira. Dá uma olhada nesses pães aqui, ó. Meu Deus! O que é isso, rapaz? Brincadeira. O Anderson olhou assim, a mente dele viajou agora. Olha só que coisa legal, pão caseiro. Olha, meu Deus do céu. Tem de todo jeito, tem dele compridinho, tem dele redondinho. Brincadeira. Vamos pedir aqui para a TV, hein, cara? Pode pedir. 998-79-5337. Tem outro telefone também? Tem preço aí, Zé? Tem preço aí? Não tem não, né? Não tem preço, né? Não tem o preço. Tem que ligar lá para saber. E dá para perceber. Em média, em média, R$5,00. R$5,00. Outra coisa, você vê ali que não só os pães, né? Tem mentiras também. Tem uns negócios ali, uns petiscos ali. Tem uns negócios bons, tá? Meu Deus. Zézinho, fica ali. Pode ligar, então. Melhor que trabalhar, tá doido? Muito bom. Vamos passar para os imóveis agora? Roncou aqui o estômago, hein, Zé? Roncou, né? Roncou. Também essa hora é complicada. Bom, vamos passar então para esse imóvel. Aqui está alugando um apartamento do Jardim Laguna. Dois quartos, sala, copa, cozinha, banheiro. Tem escada privativa, área de serviço. Dá uma olhada aí, ó. Para quem quer ter privacidade, tudo direitinho. Tranquilo, né? Entrada privativa ali, legal. Isso aí, esse apartamento é de dois quartos. Olha só, o banheirinho, coisa e tal. Tudo bem organizadinho. Bem organizado, legal, né? E o preço é campeão, isso é R$650? R$650,00. E é aqui no Laguna, num bairro tranquilo, não é isso? Bem tranquilo, residencial, né? Residencial. É um bairro residencial. Dois telefones aí, eu vou passar esse aqui, ó. 99826-7073. Fica mais fácil para não embolar o negócio. Não tem problema, tá? Grande José Luiz. Vamos então, Renato, continuar com os classificados. Já sabe, 996-920202. Manda para cá, tem que mandar as imagens, tá? Vamos lá. Agora, esse imóvel aqui, ó, está vendendo ou trocando. É no Nova Esperança, 3, 4, sala, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço. E o preço para investimento é legal, hein? Campeão. R$77,00. R$77,00. R$77,00, você compra, aluga, né? Dá um salariozinho ali, coisa e tal. Tranquilo. Fica tranquilão. Isso aí, 99830-22409. Então, dá uma ligada lá e, de repente, você faz negócio, tá? Ok. Troca, troca também. Opa. Troca por City ou Chakra, faz negócio. Olha aí, ó. Ok? Mais uma oportunidade. Vamos fechar os classificados de hoje com uma série de móveis eletromésticos para vender aqui. O ar-condicionado. Inclusive, esse pessoal parece que eles vão mudar, viu, Zé? Eu acho que sim, porque está vendendo tudo, né? Estão vendendo tudo. Está vendendo tudo. Ar-condicionado. Está aqui, ó. Olha o ar-condicionado aí. Tem o guarda-roupa. Tem o guarda-roupa? Tem o guarda-roupa. Está aqui, ó. Tem o que mais? Uma geladeira. Geladeira. Olha que geladeira. Geladeira. Geladeira duplex, né? Tudo coisa boa, hein, Zé? Legal, legal. Legal, rapaz. Isso aí. Se pudesse mandar lá para a minha casa, seria show esse negócio aí. E manda para um preço bom, né? Né? Isso aí. Aparede de sol, tem? Tem aparelhinho aí, ó. Dá para ouvir o rádio nosso lá, tá? Opa. Isso aí. Fones e micro-ondas. Não tem esse negócio. Está aqui, ó. Olha. É um eletrolux? É eletrolux. É eletrolux. E está novo. Novinho, ó. Tudo coisa nova, Zé? Tudo coisa novinha. Tem a batedeira. Tem batedeira. Olha só. Bem novinha também, né? As cores do Brasil, né? Isso aí. Sofá tem? Sofá? Que isso. Tem um sofá também. Sofá top, né? Top. Não é um sofá. É sofá top. Top. De qualidade, né? Isso. E está bonito o sofá, ó. Tá? E para fechar, o fogão de cinco bocas. É o mais importante fogão, onde a gente faz aquele... E é um cooktop, né? É um cooktop. É isso aí. Para ficar cheio de esparampampanhas na casa do nosso pessoal de casa aí. 999981380 é o telefone para todos esses itens que nós passamos aqui de móveis eletrodomésticos. Jéssica é o nome dela, hein? É a Jéssica. É a Jéssica. Liga para a Jéssica, 999981380. Beleza. Tranquilo. Só ligar e fazer o negócio. Eu quero agradecer o meu amigo José Luiz. Pode trazer para a gente aqui agora? Quero agradecer o José Luiz que participou mais uma vez aqui do nosso programa. Zé, muito obrigado. Quinta-feira de volta? De volta. Quinta-feira de volta. Até lá. Olha, eu vou dar um toque para o pessoal que está mandando suas fotos aí no WhatsApp. O pessoal que está interagindo, Zé. 996-920202. Vamos mandar alô? Bom, vamos falar do Minha História primeiro, daqui a pouquinho eu mando alô do pessoal. Hoje, Minha História, José Luiz, você deve conhecer o pessoal de casa também, Santo Potronieri. Santo, Santo, Santo. O Santo já foi um dos caras mais ricos do Espírito Santo. Verdade. Não só do município de Linhares. Empresário. Do Espírito Santo. E você acompanha um pouco desse bate-papo com ele aí. Vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Minha História, vou falar do seu Santo Potronieri. Seu Santo está sempre aqui na pracinha da igreja matriz, aqui no município de Linhares. E ele tem uma história bem bacana. Já foi um dos caras mais ricos de Linhares e do Espírito Santo. O senhor tinha quantas carretas, seu Santo? 98 carretas. Tudo bom? Como é que está o senhor? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. 98 carretas. Eu falei que era um dos mais ricos do Espírito Santo, com certeza. E aí tinha fazenda. Eu tinha uma fazenda, que hoje é do Raimundinho Xavier. Eu tinha duas mil vacas brancas. O curral dela, os morons eu fiz de cimento armado para não... Acabar nunca. Para não acabar nunca e não achei brauna. O coberto eu fiz de cimento armado, para poder não acabar também. Olha, o seu Santo, ele, como a gente acaba de citar agora há pouco, nós falamos aqui, ele foi um dos caras mais ricos do Estado. E perdeu tudo. Como é que é essa história, seu Santo? O senhor tinha dinheiro, era uma pessoa poderosa e muito conhecida no município, inclusive também foi político. E aí, de repente, o senhor perdeu tudo isso? É porque eu gastei tudo no meu acidente, né? Eu precisei gastar tudo no meu acidente. Gastei dinheiro, mais dinheiro em cima do meu acidente. Graças a Deus, hoje eu estou bom. Bom assim, 80%. Tem que agradecer muito a Deus por isso. Agradecer a Deus, 200 vezes. Eu acho bacana que a gente conversa com o seu Santo, ele sempre fala assim, falando de Deus, se Deus quiser e tal, não sei o que. Isso é muito bacana. Gostaria que o senhor falasse um pouco da família. Fala um pouquinho da família. Minha família, eu tenho uma mulher, um filho e um cunhado deficiente que mora comigo. Mas nós vivemos muito bem. Bom, isso é legal. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor vê essa questão... O senhor é um exemplo vivo de uma pessoa que, apesar de ter perdido tudo, é feliz. Eu vejo o senhor aqui tranquilinho, conversando com as pessoas e tal. O dinheiro não é tudo, né, seu Santo? Dinheiro não é tudo, não. É um pouco, mas não é tudo, não. O senhor sem dinheiro, até o andar dele é feio. Você está aqui, vê um cara vindo para lá sem dinheiro, você daqui, você já conhece que ele está sem dinheiro. E é o costume, igual uma pessoa que sempre teve tudo, igual o senhor Santo, ele tinha carreta, tinha animais, tinha... Você tinha uns cavalos de raça, mula? Tinha uns cavalos de raça, mula de raça, precisei vender tudo. Então, mas eu estou satisfeito disso mesmo. Estou contente para danar, estou contente para danar. Por que eu quis trazer essa história do seu Santo Potroniário para as pessoas poderem nos acompanhar? Às vezes as pessoas imaginam, e quem tem muito dinheiro imagina que o dinheiro é tudo na vida da gente. E isso não é verdade. O dinheiro, por mais importante que seja, e é importante, a gente não pode dizer que não é, mas é complicado. Mas, além de tudo, a gente tem a nossa vida, tem a nossa família, que são coisas muito mais importantes que o dinheiro, né, seu Santo? E estou muito feliz do jeito que eu estou. Sem dinheiro, sem nada, mas estou muito feliz. Com saúde, com mais saúde. Com mais saúde, agradeço a Deus 50 vezes por dia. Olha, o senhor falou que o senhor quebrou o fêmur, o senhor passou uma perrengue aí, foi difícil esses dias. Eu fiquei 30 dias indo em Vitória para poder fazer radioterapia, agora, graças a Deus, está bom. Mas não foi fácil, não. Caí dentro de casa e quebrei o fêmur. Dentro de casa. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que o senhor falasse um pouquinho dos seus amigos, mandar um alô para quem o senhor quiser, agradecer a uma pessoa. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente uma pessoa que foi importante na sua vida. Conta um pouco dessa pessoa que foi importante, que te ajudou ao longo da vida do senhor, desde o princípio até o final. E algumas pessoas que o senhor quiser mandar um alô e agradecer aqui. Eu mando um alô para Jair Corrêa, o nosso prefeito. Foi ele que me ajudou, pagou o meu tratamento todo e tudo ele pagou. E falou comigo que o que eu precisar vai ir no escritório dele. Ele vai ajudar o senhor? Ele vai ajudar ainda. Mas eu não vou mais porque, graças a Deus, agora eu não preciso. O senhor gostaria de mandar um alô para quem? Para quem o senhor gostaria de mandar? Para Jair Corrêa. Para o Nozinho Corrêa? Para o Nozinho Corrêa. Gente, olha, eu quero agradecer o seu Santo Potronieri por estar participando do nosso programa no quadro Minha História. Eu estava procurando ele, tentando encontrar e ele estava aqui na praça. Eu falei assim, seu Santo, se eu dar uma entrevista para a gente, ele de pronto, falou assim, não, pode contar que eu dou uma entrevista. Seu Santo, muito obrigado. Deus que abençoe o senhor. Tem Jair Corrêa e Valdir Durão, que sempre me ajudam. Valdir, um cara muito legal. Muito bacana, muito legal. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal de casa, quem, de repente, acha que o dinheiro é tudo e tal, e as coisas não são bem assim. Não, o dinheiro não é tudo, não. O dinheiro é um pouco da felicidade, mas não é tudo, não. Ou o senhor está feliz sem grana? Ou o senhor está feliz sem grana. Eita, nós. 98 carretas, fazenda, animais caros, curral de primeira qualidade, tudo de bom, o seu Santo já teve. E ele perdeu, mas hoje ele está feliz. Estou feliz, graças a Deus. Estou feliz, graças a Deus. E estou feliz mesmo, não é porque eu estou falando que eu estou fazendo entrevista, não. Estou feliz mesmo. Minha história. Doutor Santo Potronieri, gente de primeira qualidade, seu Santo, que é gente muito bacana, que nos atendeu com muito carinho. Legal, seu Santo, Deus que abençoe o senhor, dando vida, paz, saúde, alegria. Renatão, eu estou feliz do jeito que eu estou aqui. Estou muito feliz mesmo. Eita, nós. Quero mandar um alô para a galera que interage conosco pelo Zap, o Admilson e o Kaique, lá de Bebedouro. Olá, eita, nós estamos lá acompanhando, mandado para a gente o Zap agora, 996-9202-02. O John, Otávio, Talisson, também o João Vitor, lá do Nova Esperança. Olha só o quarteto aí, o pessoal acompanhando o programa. Manda alô para nós, Renatão. E também a Marina, lá do bairro Planalto. Olha só que coisa mais gostosa e metida. Olha só que metidona. Mão na cintura, cheia de esparampampã. Traz para mim aqui. Eu quero mandar um beijo. Karina, ou Marina, beijo gostoso do tio para você, lá do bairro Planalto. Deus que te abençoe. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta aqui no Sim Comunidade, eu estou aqui com a Bethânia de Souza. Ela é psicóloga. Tudo bom, Bethânia? Tudo jóia. Tudo jóia, é um prazer estar te recebendo aqui. Inclusive, a Bethânia é da Igreja IEBL e vários amigos que a gente tem lá, né? Inclusive, quero mandar um abraço muito especial para a Vanessa. A Vanessa, ela fez a cirurgia, está se recuperando. Está legal, graças a Deus. Bagunceira, Vanessa, né? Muito. Muito. Até em recuperação, ela é bagunceira. Ela é bagunceira. Bom, aproveitando aqui, eu quero mandar um alô. Posso mandar um alô aqui? Claro. Não posso? A Vanilda, a Vanilza, melhor dizendo, lá do bairro Nova Esperança. Está aí curtindo o programa também. A Eloísa, olha só que legal. Joab e Lavine, do bairro Planalto. Também quero mandar um alô para a Sônia, do bairro Juparanã. Olha a Sônia com aquele óculos ali, cheio de esparampampã. A Maria Clara, do bairro Palmital. Davi, olha que delícia. Davi, do Nova Esperança. Williane e Edson, do bairro Aviso. Olha só. Também a turma do bar do Mirim, lá no bairro Interlagos. Alô, galera do bar do Mirim. Um abraço para vocês aí. Obrigado pela audiência. Emanuele, do bairro Conceição. Alô, Emanuele. Também Hilton e Vitória, do bairro Movelá. Ronisson, do Interlagos. Olha lá. Eita, cheio de troféu. E Renatão, lá de fundo. Tirou a foto agora, cara. Legal. E também a Gabriela, do Nova Esperança. Ah, não. Lá eu estou de manga comprida. É rosa. Esse negócio é de rosa. Traz para mim aqui. Os caras ficam pegando no meu pé quando eu venho com camisa rosa aqui, doutora. Eu acho que não tem nada a ver. E fica bonito, né? Fica muito bem de rosa. Olha aí, olha aí. Pronto. Eita, não é. Falando em bonito, o Júnior está aqui, que é esposo da Betânia, está visitando a gente também aqui. O maridão veio aqui acompanhar. Eu, minha fé e minha religiosidade. Vamos falar um pouquinho desse livro? Vamos. Nesta terça-feira tem lançamento, você de casa pode... Olha só, deixa eu mostrar primeiro aqui o livro. Deixa eu mostrar aqui. Atenção, Netinho, fecha para a gente aqui. Deixa o Netinho fechar direitinho. Opa, legal, legal, legal. Eu, minha fé e minha religiosidade. Deixa eu só pegar com a mão aqui. Agora pode fechar direitinho. Isso, meu garoto. Obrigadão, valeu. Betânia, pode trazer para nós aqui agora. Betânia, fala um pouquinho sobre esse livro. Como é que é essa história aqui? Então, o livro, ele conta a história de uma construção de uma fé. Na verdade, ele traz uma receita de como construir, como todos os cristãos podem construir a fé. Para poder exemplificar, eu uso a minha própria história. De alguns anos atrás, eu tive uma enfermidade chamada miastenia graves. E eu tive que construir a minha fé, porque apesar de crescer num lar cristão, eu não conseguia exercer fé. Eu não conseguia acreditar que o meu Deus era... Eu achava que ele era capaz de fazer para todo mundo. Mas quando eu precisei praticar essa fé, eu percebi que eu não tinha. Que não tinha. E aí eu precisei passar por um processo de construção desta fé. Inclusive, isso é uma coisa que acontece com cada um de nós. Quando a gente passa por uma aprovação, a gente tem mania de falar assim, Ah, Deus me esqueceu e tal. Qualquer pessoa pode acontecer isso, né? A gente tem que ter fé, tem que acreditar, porque Deus é poderoso, pode fazer qualquer coisa. Está aí o cartaz. Qualquer coisa em nossas vidas. Basta você ter fé. É por aí. Mas aí, então, o lançamento vai ser agora nesta terça-feira. Isso, dia 31, às 19h30, lá na IABL. A igreja com que eu congrego. E estão todos convidados. Atenção pessoal, está todo mundo convidado, quem quiser participar. Agora, você vai estar dando, vai estar escrevendo aqui, autografando, bonitinho, coisa e tal. Sim, vamos. Eu vou estar, nesse culto, vou estar ministrando uma palavra. E ao final, a gente vai ter livros lá à disposição. E eu vou estar autografando todos os livros. Todo mundo sai com livro autografado. Todo mundo. Eita, nós. Então, ela vai estar escrevendo alguma mensagenzinha, sempre trazendo alguma coisa de bacana para o pessoal de casa, quem quiser participar. E quem, por exemplo, ah, não deu para mim ir. Aí, a pessoa, ela compra o livro aonde? Já tem aqui no município, já à disposição? Então, nós já temos a editora Bálsamo de Leade, mas eu penso que na própria IABL, nós teremos nos próximos dias, na secretaria. Nos próximos dias, lá na própria igreja. Acredito que sim. Ah, que legal. Então, quem não tiver a oportunidade de poder ir nesta terça-feira, não fique preocupado que você vai poder comprar. É acessível, é um preço legal? Sim, sim, muito acessível. O preço dele está disponível agora a R$32,00. Nós já estamos na segunda edição. Caramba, que legal, cara. Apesar de ser o lançamento aqui, dia 31, terça-feira, nós já estamos na segunda edição do livro, graças a Deus. Maravilha. Maravilha, parabéns, Deus que te abençoe. Obrigada, amém. Pode trazer para mim aqui agora, só para o pessoal de casa que está aí acompanhando a gente, nesta, atenção, está aqui o livro, nesta terça-feira, lançamento do livro da Betânia, Betânia de Souza, nesta terça, a partir das 19h30, Igreja IABL, está todo mundo convidado. Betânia, brigadão, Deus que te abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal de casa, um grande abraço, muito obrigado. Ó, esse livro, sorteio vai ser na sexta-feira. Todo mundo pode mandar zap, aí eu quero, eu quero. Escreve o que você quiser. A gente vai estar sorteando pelo zap 996-920202, sorteio na sexta-feira, da minha amiguinha Betânia. Grande abraço a todos, fique com Deus. Deus te abençoe também. Amém. Tchau, pessoal.